Fala galera, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um review pra vocês, que dessa vez é o Sci-Fi Revoltech Iron Man Mark IV Produzido pelo Matsumoto Eichiro, esculpido por ele e produzido por Kayodo Aqui está ele numa caixa totalmente diferente das outras, não tem imagem alguma É de papelão isso aqui É a série número exemplo, X É aqui do lado, o nome dele é na mesma que 4, série X Aqui mostra algumas ilustrações que é uma figura que vem, o número aqui, sei lá de onde Aqui em cima também E aqui embaixo também Antes de abrirmos, eu comprei essa figura no Mercado Livre, paguei uns 230 por ela Que hoje em dia essa figura está cerca de... Mais de 400 reais por essa aqui Então, sem mais delongas... Essa caixa não abre como as outras, sabe? Só bem assim Daí, já mostra a figura em si Vou tirá-la Ela vem com dois papéisinhos Dois papéisinhos Aqui, aqui Então sem mais delongas, vou mostrar aqui Esse Revoltek Esse Revoltek vem com dois pares de mãos e dois pares com um repolpulsor Sendo com um efeito Para ele ilugar Uma plaquinha com nome Minha caixinha Vou tirá-la da embalagem e mostrá-lo a ele Já que já mostrei os acessórios Bom, galera Ele já vem com mãos abertas Um par de mãos abertas Ele é bem legal que vem com essa balinha arredonda no peito, né? Ele vem... Tem 16 centímetros de altura, né? Bom Não tem muitos detalhes aqui Essa... Mais dourada aqui Aqui Bom Vamos falar de articulações Temos articulação da cabeça, né? Nos braços Eu tenho essa articulação assim Tenho o cotovelo e tenho o pulso Temos também o tronco Temos as pernas, né? Que vai pra frente, vai pra trás Pra fora Tem o joelho duplo E tem o pezinho Dele Bom Aqui estamos ele Essa moeda que ele vem, não sei o que significa, mas é um Point Revoltech Tem a plaquinha dele Iron Man Mark 4 Iron Man 2 2010 Uma mão Um par de mãos dessa aqui E um par de mãos de punhos fechados Bom Agora sobre isso Aqui Tem umas articulaçõezinhas aqui Você encaixa Você encaixa nos pés dele E prontinho Sai voando Daí deixa eu trocar um par de mãos aqui Daí galera Daí ele fica assim Com o effect E tudo mais Certo É certo galera Esse é o Sci-Fi Revoltech Iron Man Mark 4 Espero que vocês tenham gostado Dessa revisão Voltem sempre aí Se inscrevam no meu canal E até a próxima